Música 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 Fala Rapazada beleza Ouve aqui sejam bem vindos a mais Um vídeo e bom pessoal Hoje eu to aqui com um vídeo Meu, 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 meu É aqueles mapinhas que vocês me mandam E eu mostro pra vocês e meu Vocês sabem que eu gosto muito de pokémon né Já teve várias e várias séries aqui no canal Inclusive começou uma onda Aqui no canal de pokémon então se você perdeu Vai no canal e confere que meu A gente vai ter que completar toda a nossa Pokédex, mais de 600 Pokémons aqui no mundo do Minecraft, do Pixelmon né E já saiu um vídeo De hoje, inclusive, tá sério então Vai no canal conferir, beleza? Então vamos lá né Bom, o que que se trata esse mapa? O que que tem a ver pokémon? O que que você tá falando? Bom, esse mapa aqui tem nada mais Nada menos do que Duas pokébolas Aí você tá vendo essas pokébolas né Ah, não tem nada demais Essa pokébola E que essa pokébola tem demais? E que essa pokébola tem demais? Ela é só pokébola É só pokébola que serve de enfeite Não, 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 não Não, meu amigo Elas são duas pokébolas em formato de TNT Mano do céu, velho Mano do céu Você tem noção quantas TNTs Vamos ver se é recheado É recheado Ah, não é Nossa senhora Olha dentro da pokébola Olha dentro da pokébola Tem, mano Vamos ver se isso daqui agora é recheado Isso daqui é recheado, hein Isso daqui tem aquele cheddar, hein Isso daqui é Que se dá Aqui tem cheddar Meu Deus Vamos ver a outra Se ela é idêntica Vamos ver se ela é idêntica, idêntica, idêntica Ela é igualzinho, cara Meu Deus do céu Mano, deve ter muita TNT aqui no meio Meu Deus do céu, velho Mano Caraca Bom, mano Vamos ver lá de longe Vamos dar um ângulo aqui nelas Vamos dar um ângulo Olha que coisa linda, velho Olha isso Uma é maior, na verdade, né A da direita é maior, né Digamos assim Então tá Então, meu Eu vou ter que acender, mano Eu vou ter que acender, mano Eu vou ter que acender Ai, cara Eu vou ter que acender Mas eu tenho certeza que o meu mapa, ele vai crashar, velho Eu tenho certeza Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos Estil aqui Frente, estil Vamos lá, então Três, dois, um Acende uma Ai Nossa Mano Sem noção que aquele mapa Ele foi completamente destruído Mano Eu não consegui mais logar naquele mapa, velho Nossa Senhora Mas, meu Eu achei esse mapa demais, velho Sério Eu achei ele incrível Eu vou deixar ele na descrição Pra vocês entrarem e baixarem, beleza Se ele quiser jogar Só não recomendo Quem tiver um computador meio ruim Porque, meu O meu computador aqui Ele é mais ou menos Que ele já tá velhinho Tá naquela fase de Começar a travar, tá ligado? Ele já Deu uma pipocada E, mano 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 Mas, bom Eu espero, então, que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aquele like e favorito aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram e o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E é isso aí, galerinha Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero, então, que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau 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 Tchau